O BNDES Garage é uma iniciativa muito inovadora do BNDES, um programa de desenvolvimento de startups. E o objetivo desse módulo de criação é que as empresas, os empreendedores, consigam estruturar seus negócios e sair daqui com novas startups. A gente entende que como o BNDES a gente também pode ajudar através de mentorias, conhecimento setorial, conexão com diversas empresas para que os empreendedores possam validar os produtos deles. Ser escolhida como uma das empresas e mais de 5 mil para esse programa, a gente falou, cara, a nossa ideia não é louca, sabe? Tem gente que está apostando e a marca, se eu fosse escolher qualquer um dos programas de aceleração que tem no mercado, o BNDES é o programa para mim. As nossas ideias são ideias que podem aquecer a economia e a gente não segue uma trilha de uma empresa convencional, a gente usa a nossa criatividade, vários outros atalhos para a gente poder chegar ao nosso objetivo. Acho que o maior ganho vai ser realmente a maturidade do negócio, a gente poder sair daqui com o negócio muito mais robusto, com a equipe muito mais estimulada, para a gente poder ir para o mercado. Uma grande porta de entrada que a gente vai ter de acessibilidade para conseguir alcançar outros grandes parceiros. O BNDES está olhando para startups, criando esses programas de aceleração é fundamental para o desenvolvimento do país em si.